Eita, é jubilá, menina eu vou fazer um medo agora que ela vai perder até o chinelo, eu vou subir nesse fotógrafo e vou fazer um medo aqui a ela agora, não sei que ela é medrosa, a menina é medrosa, fazer um medo aqui, ela vai perder até o chinelo, ela vai me pagar pela raiva que ela me fez, ela é jubilá, é demais, menina. Agora vai dar certo, ela vai passar e não vai me ver não, hoje eu pago a raiva que ela me fez. Menina, eu caçei verdão por todo canto e não achei ele, toda vez que eu vou caçar ele ele não aparece, o papai do tempo o povo aparece sempre. Eita, agora eu vou dar um berdoégua a jubilá. Menina, eu vou fazer um medo aqui tão grande a ela aqui que ela vai perder até o chinelo, negócio de berdoégua. Eita, lá vem ela, agora tem uma coisa, vai dar certo, viu velho, eu vou ficar calado aqui para dar certo a luta. O égua! Rapaz, cadê o berdoégua? Oh berdoégua! Mas rapaz, eu vou voltar. É, quer saber? Eu vou voltar. Porque o berdoégua não tá aqui, quer saber? Eu não vou ficar nessa mata sozinha aqui nada. Eita, agora tem com medo que eu fiz aquela menina ali, ela ainda vem cá saiu. Ela não pode ver o saindo que vem atrás dele, agora eu dei uma cruziana nela para ela prender. Eu acho que ela já vai chegando lá, lá perto da rua, da carreira que ela deu. Menina, é a meia droga. Olha, a cruziana! A cruziana! A cruziana! A cruziana! A cruziana! A cruziana! Oxê, tem alguma cruziana ali! Gente, eu bichei mole! É mesmo, a cruziana, eu vi a cruziana! A cruziana, pois vamos lá para nós ver? A cruziana! Agora a bicha é feia! Bora lá pegar dois tracetas aqui da... Tá seco e nós vamos lá e nós pega ela. Não, tu pega um e eu pego o outro. Aí nós pega ela, toma! A cruziana é bicha, agora é bicha feia! Então a gente quer essa cruziana? É um bicho feio! Mas agora eu peguei e fui lá e briguei com ela, agora eu briguei de verdade! Aí, será que nós conseguimos matar essa cruziana? Tu brigou com ela e saiu correndo? Foi! Pois vamos lá matar ela e ficar acertado nele! Bora! Olha! Olha o cacho que vendeu ela! Olha a cacho que tá arrumando aí! Quem que é cachoe que vendeu ela aqui? Virgem! Ela falou... Ai! Ai... Ai, a bicha tá vazio! Ai eu vi ela... E eu doentei ela ainda! Eu vi um cacho dela assim! Deu um chuto nela! ela saiu é agora eu vou lavar minhas mãos aqui né eu vou lavar minhas mãos aqui pra eu tirar eita, lá vem jubidara eu vou lavar minhas mãos aqui né pra eu poder tirar a cruviana cruviana ali do mato eu vou lavar meus braços aqui e manda eu matar a cruviana eita cruviana tu viu a cruviana? que homem? tu viu a cruviana? eu já vou sair rampando com esses pau eu já vou matar a cruviana que cruviana? a cruviana que existe ai no matagal todo deixa de mentira menina e o que é a cruviana? é a cruviana um bicho bem grandão eita menina mentirosa mentirosa mas tu sabe pelo menos que é cruviana? sei o que é? eu vi ali e ela corre, ela corre e eu vi e ela perguntando que ela dizem que vi uma cruviana bem grande ai eu vi mais ela pra nós pegar ela sim, o que é? é uma formiga aiita menina tu escutou? disse que era um bicho bem grande é uma cruviana, é formiga e a formiga me picou aiita, essa menina essa menina não tá bem do juiz não vamos pra lá tu não quer saber de nada de negócio cruviana não é verdade, é uma cruviana mas o que é que vocês querem fazer mesmo? vocês viram que a gente tava matando a cruviana a cruviana é o pelo do mato que vem assim ó alcabalaja que é pra tirar a cruviana o que é que vocês querem fazer com eu? a cruviana é um bicho perigoso tia, no que é que tá acontecendo mesmo? ah, eu vim ali e o Vidara ia correndo e eu perguntando do que ela tava correndo porque tinha um bicho de uma cruviana bem grandona ai ela me chamou pra matar ela dar uma pisa nela então, a cruviana grandona é uma formiga mas menina, espera ai aqui tem oito formigas, deixa eu olhar deixa eu olhar aqui um negócio aqui é sério, a cruviana é uma formiga o Vidara é mentirosa, olha aqui um oito de formiga aqui pra ver se tem cruviana mesmo é a cruviana tá vendo aqui, chamamos oito de formiga essa menina é a cru mentira vamos simbora, que eu não quero saber de vocês não que eu vou, eu vou tirar aqui a cruviana aqui tirar a cruviana aqui você mata a cruviana, nós vamos sair daqui sem pegar ela? a ponte dela vem ali, vai pega ela, vai 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 corre, você vai correr pra não pega a cruviana menina é a cruviana eita, duas mulheres moles não dá pra ser uma coisa pensa, não eu estou junto com aquelas duas mulheres ali meu amigo não, eu estou perdido ela vem com um cacete com medo da cruviana eu não sei nem o que é cruviana porque o que eu sei que é cruviana eu acabo quando não quero tomar banho que de assim eu vou tomar banho hoje mais cedo por causa da cruviana, mó do freio é a cruviana que eu sei é o freio pensa em duas mulheres moles eita bichas velhas mole não estão nem aí eu vou ficar aqui aproveitando essa alguinha aqui de lajeira aqui olha aí galerinha estamos passando aqui vamos fazer mais um vídeo um conteúdo aqui pra vocês assistirem quero deixar um abração um beijo pra cada um de vocês que são inscritos em nosso canal que nos segue e pedir a cada um daqueles que ainda não são inscritos em nosso canal passa lá no nosso canal humorista do capim e dá aquela conferidazinha se você gostar dos nossos conteúdos siga nós galera pra dar aquela força porque galera é difícil viu é difícil demais chegar lá a gente está lutando pra chegar aí no nosso objetivo e nós dependemos primeiramente de Deus e segundo de vocês que se não for vocês pra nos seguir a gente não chega lá não é não Jubidara? é pois é isso aí galera estamos juntos e misturados se vocês gostar de nós deixa seu like viu ativa o sininho das notificações pra todos os vídeos que nós postar chegar aí pra vocês ajude nós galera aquele que ainda não se inscreva se inscreva pra dar aquela força pra nós se inscreva obrigado e que Deus possa abençoar cada um de vocês se inscreva e aí